E aí, guys! O que tá rolando por aí, por aqui? Vídeo novo no canal, meu nome é Jonathan Souza e este é o Terrozono, um canal criado pra ajudar você a montar o seu EDC. Roda a vinheta! E no vídeo de hoje eu venho responder uma tag, né? Eu fui marcado aí num vídeo pelo meu amigo Paulo, do canal Paulo Momento. Se você não conhece, cara, você tá vacilando porque o canal do cara é sensacional. Um canal inteiramente dedicado aí ao Gucci Craft, né? Atividade mateiras e afins. Então, vai lá no canal do cara, se inscreva que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo dele. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Só assim o YouTube vai entender que este tipo de vídeo é relevante pra você e pra outras pessoas que estão à procura de um conteúdo similar, né? Aproveitando o ensejo, eu gostaria de convidar você também a fazer parte lá do nosso perfil no Instagram, né? Tem muita coisa bacana acontecendo por lá. Então, vai lá, siga a página pra fortalecer, beleza? E o tema da tag que o Paulo me marcou é o seguinte. Mostre as cinco funções que você mais usa e as cinco funções que você menos usa no seu Victorinox. E esse vai ser o vídeo de hoje, eu tô curtindo pra caramba fazer. Porque as funções que eu vou mostrar pra vocês é do meu Victorinox Spartan, né? Com apenas 12 funções. Vai ser um desafio, mas eu tenho certeza que eu vou mostrar. Então, chega de falar, simbora ver o que a gente tem aqui. Então, guys, eu tô aqui já com o meu Victorinox Spartan sobre a mesa. Como eu falei, né, cara? Vai ser um desafio tremendo, porque esse carinha aqui tem apenas 12 funções. E eu vou tirar aí cinco das funções que eu mais uso e gosto das cinco que eu menos uso e não gosto. Então, vamos lá. Olha só, ele tá aqui sobre a mesa. Olha só, cara. Ele é um dos mais compactos, né, cara? Olha só. Cabe aqui bem aqui na palma da minha mão. E eu gosto muito desse cara por ele ser compacto, né? Eu uso praticamente aí de domingo a domingo, né? E vai comigo até em lugares onde eu não deveria portar algumas ferramentas que ele tem aqui, né? Por ele não ter o aspecto brutal, né? Assim, violento da lâmina, da lâmina fixa e de um canivete. Ele acaba passando despercebido, né? Porque é pequeno, cabe no bolso e também é multifunção, né? Então, ele tem essa vantagem. Por isso que ele tá comigo todos os dias aí, praticamente, né? De domingo a domingo, tá no meu bolso. Quando não tá no meu bolso, tá na minha mochila. Quando não tá na minha mochila, tá no carro. Então, tá sempre comigo esse cara. Olha só, pequenininho, né? Preto. E aqui, cara, eu sei que isso aqui não é um vídeo review, mas olha só, uma das coisas que eu não gosto no Vitorinox é justamente isso aqui, ó. Essa tala dele risca com muita facilidade. Então, pô, eu coloco esse cara aqui, né? Eu porto esse cara naqueles bolsos, porta-moeda, né? Então, ele vai sozinho ali. E mesmo assim, no bolso porta-moeda da calça, olha só como esse cara tá. Todo riscado, né? E, pô, isso aqui, não sei, cara. Não sei como eles conseguiriam resolver isso, né? Essa tala brilhante aqui, eu realmente, eu tenho alguns outros ali, mas eu gosto, gostaria de talas foscas, né? E a próxima aquisição do Vitorinox aí será um com tala de madeira bem bonita e fosco pra evitar realmente que isso aconteça. Então, vamos agora ver aqui qual é a primeira função, a primeira ferramenta que eu mais uso desse cara. E ela tá logo aqui, ó. A lâmina, né? A lâmina grande. Por que a lâmina grande? Porque eu uso esse cara aqui, essa função, pra praticamente tudo, cara. Eu abro embalagem, eu corto uma fruta. Então, esse cara, sem dúvida nenhuma, é a função que eu mais uso, né? E como eu sou um apreciador, cara, de cerveja, né? Eu gosto muito de cerveja, cervejas artesanais, né? Inclusive, eu já tô dando um spoiler aqui de uma das ferramentas que eu menos uso, mas olha só. Essa aqui, cara, é a função, é uma das funções aí que eu mais uso, que é o abridor de garrafas, né? E na mesma ferramenta, tá a outra que eu mais utilizo também, que é essa fenda, né? Sempre tem alguma coisa pra gente apertar. Então, esse cara aqui tá fácil, é só sacar ele do bolso e apertar, vai. Então, já mostrei aqui, já mostrei aqui pra vocês três funções que eu mais uso, né? Vamos partir pra outra aqui, que é exatamente essa, né? Um abridor de latas, né? Você tá em casa e a patroa fala, fulano, abre essa lata pra mim. Sempre isso acontece, né? Quando não é a patroa, é a sua mãe, então você não vai deixá-las na mão. E tá aqui, cara. Essa é a quarta função que eu mais uso nesse Vitorinox aqui, o abridor de latas. E aqui, desse lado, cara, olha só. A quinta função que eu mais uso é o furador, né? Sempre tem um cinto aí pra você furar, né? Ou qualquer outra coisa. E esse cara, ele tem um fio, né? Então, além de me servir como furador, né? De repente você utiliza aqui pra passar um fio, uma corda pra uma outra, por uma superfície bem espessa, né? Um couro ou qualquer outra coisa aí. Esse cara também, ele me serve pra abrir embalagens mais, que eu diria, mais resistentes, né? Eu coloco ele assim, ó. Eu coloco ele assim na mão e venho rasgando, porque ele tem um fio aqui, se você prestar atenção, né? Então, essa é a quinta função que eu mais uso desse cara, né? Muito bacana. Gosto muito e aconselho vocês aí, vocês querem ter um Vitorinox de baixo custo, né? Que vai lhe atender legal aí. O Spartan, cara, sem dúvida nenhuma, tá entre 100 e 120 reais. Muito barato mesmo, muito em conta. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, né? Agora vamos para as cinco funções que eu menos uso desse cara, né? Vamos lá. Olha só. Aqui, ó, na parte posterior, né? Eu disse que já tinha dado um spoiler lá, né? Por gostar mais de cerveja do que de vinho. Olha só. Cara, se eu tiver usado esse cara aqui umas duas vezes, né? Foi muito, né? Então, esse aqui é a primeira aí das cinco funções que eu menos uso, né? O saca-rolhas. E para cá, partindo, eu já posso mostrar para vocês uma ferramenta que eu nunca usei e ela está exatamente como veio de fábrica, né? Que é a lâmina pequena, né? Eu não tenho realmente necessidade de usar essa lâmina pequena. Nunca usei. E ela está aqui como a segunda função que eu menos uso, né? E aqui, olha só. Eu não sei vocês, né? Mas pinça, cara. Essa pinça do Vitorinox eu realmente nunca precisei usar, né? Eu tenho nas minhas configurações lá eu tenho uma pinça inclusive de melhor qualidade, maior, né? Mais forte aí. Então, eu nunca precisei usar essa aqui do Spartan. Então, essa aqui é o quê? É a terceira função que eu menos uso já aqui do outro lado também o palito de dente, né? Eu nunca usei, cara, esse palito de dente aqui do Vitorinox ele está zeradinho, zeradinho, novinho em folha, né? E a quinta função vai estar exatamente junto com aquelas outras, né? Que é justamente essa aqui o descascador de fio, né? Olha só. Nunca usei isso, cara, aqui desse Vitorinox e está assim como a lângua pequena do mesmo jeito que veio de fábrica, né? Então, essas aí foram as cinco funções que eu menos uso desse cara, né? Eu queria aqui agradecer ao meu grande amigo Paulo, né? Paulo Momento por ter me marcado nessa tag. Eu curtei muito, cara, fazer esse vídeo. Como eu falei, foi um desafio porque esse carinha aqui tem apenas 12 funções. então, até que não foi difícil, né? Eu me diverti fazendo isso e é isso. Então, gás, chegamos ao fim de mais um vídeo e eu gostaria aqui de marcar dois amigos para dar continuidade à tag, né? O primeiro é o meu amigo Léo do canal Chinelo da Binhoca. Cara, conheço o canal do cara porque, poxa, ele trata tudo com um senso de humor sensacional. O cara é muito engraçado e sempre traz um review de um equipamento diferenciado. Então, Léo, tá contigo aí, brother. E o segundo brother que eu gostaria de marcar aqui é o meu amigo Douglas, né? Do canal Bulldogs EDC. O cara é apaixonado por Vitor Inox, né? E eu tenho certeza que além de mostrar as cinco funções que ele mais usa e as cinco que ele menos usa, eu tenho certeza que ele dará uma aula. o cara saca muito de Vitor Inox. Assim como o Léo também, né? O Léo é um cara apaixonado por Vitor Inox. Já foi à Suíça, cara, montar um pra ele. Então, eu tenho certeza que eu marquei dois caras aqui que são apaixonados pela ferramenta e que, com certeza, trarão conteúdo legal, né? Então, é isso. Se você gostou do conteúdo, por favor, me deixe saber. Curta, comenta e compartilhe com seus amigos, beleza? Essas pequenas ações são importantíssimas para o fortalecimento do canal e servem como uma injeção de ânimo para continuarmos aqui a trazer novos vídeos para você. Você já sabe, meu nome é Jonathan Souza. Prepare-se para o terror. Música 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 Música